Olá Prochoqueiros! Estamos aqui para começar uma série de vídeos sobre o lançamento do tão esperado eixo de 15. A Prochoque está vindo com uma linha de suspensões, que nós vamos ter a opção do eixo de 15, que é algo que o mercado espera há muito tempo. E se você gostaria de saber um pouco mais sobre esse projeto, esse desenvolvimento, segue aqui com a gente que nós vamos ter várias coisas para comentar esses dias aí à frente. A Prochoque é uma empresa nacional, é a única empresa fabricante de suspensão de bicicletas da América Latina. Nós estamos localizados em São José dos Campos, que é um polo tecnológico do Brasil. Cada suspensão Prochoque que é produzida, a gente movimenta uma cadeia de fornecedores, todos eles brasileiros. Então a Prochoque movimenta muitos fornecedores brasileiros. São excelentes fornecedores, por sinais, que nos ajudam aqui a produzir um produto de extrema tecnologia no Brasil. As suspensões, elas são indicadas para ciclistas reais, como eu, que pedalo já há muito tempo. Vocês sabem, já acompanham alguns vídeos que a gente faz. Como você que está nos assistindo, que são atletas que pedalam às vezes de meio de semana, de final de semana, fazem uma competição ou outra. Então fazemos suspensões aqui realmente para ciclistas brasileiros. E nós precisamos muito para que essa suspensão seja uma suspensão que esses ciclistas se sentam satisfeitos ao utilizar. Então, assim, a fábrica, ela é uma fábrica que ela está toda embasada em produzir um produto que seja um produto brasileiro, de alta tecnologia, de alta qualidade e que estraga realmente benefícios para o mercado brasileiro, para aquele consumidor que queira utilizar esse produto, com todas as particularidades que nós temos no Brasil. Vamos aqui começar a série que nós vamos contar a verdade sobre fazer esse trabalho aqui no país, que é um trabalho único na América Latina. Uma suspensão é um equipamento que você tem uma componente elástica, que normalmente é feita pela parte mola, e uma componente amortecedora. A junção disso aí é uma suspensão. E para que serve uma suspensão? A suspensão serve para gerar controle, conforto e performance em veículos que precisam percorrer terrenos com irregularidades, com qualquer irregularidade. Então, no nosso caso, nós fazemos suspensões que são suspensões consideradas hidráulicas. Elas têm um lado ar, que seria a componente mola, e tem um lado óleo, que seria a parte do que é considerado o amortecedor, que faz o amortecimento. Esse tipo de sistema é o sistema mais avançado que tem para que se tenha uma suspensão efetivamente funcional, que você inclusive tem uma série de regulagens justamente pela construção dela, com a parte da mola de ar, que vem aqui a câmera de ar, e no caso nós temos aqui um sistema que é o Dual Air, que dá ainda a possibilidade de você regular duas câmeras de ar. E depois você vai ter um amortecedor, que é ali a parte óleo, que é onde vai ser realmente feita a dissipação da energia do impacto que você sofreu andando ali por um terreno irregular. A ProShock, ela é uma empresa que ela fabrica a suspensão com o projeto, com o conceito. Como aqui eu estou falando para vocês, a gente usa muita engenharia. Eu sou engenheiro de formação, a gente usa da engenharia para fazer as definições e para criar os sistemas de forma que tenha ali o desempenho que a gente espera em projeto. Nós fazemos tudo isso considerando alguns atributos que a gente sabe que para o mercado brasileiro são importantes. Então, por exemplo, a gente considera aqui muito importante que o produto seja resistente, até porque a suspensão é um item de extrema responsabilidade na frente da bike, então tem que ser resistente. Temos um laboratório próprio de ensaio para fazer todos os ensaios de resistência, seguindo normas nacionais e internacionais. A gente atende as normas internacionais, principalmente as europeias, no nosso laboratório. Então, o produto é testado no seu desenvolvimento para que se tenha ali a resistência que a gente espera considerada em norma. Então, tem que ser resistente. O produto tem que ser durável. A durabilidade é muito importante. Nós sabemos que ninguém gosta de ficar dando manutenção frequente em produto. Então, as suspensões ProShock são projetadas para que você tenha uma durabilidade grande e não precise ficar dando manutenção com alta frequência na sua suspensão. Então, ela tem que ser resistente, tem que ser durável e ela tem que ser funcional, funcionar a questão do comportamento. Então, tudo isso que eu estava dizendo para vocês, que a suspensão tem a parte mola, que é o lado ar, e tem a parte óleo, que é o amortecedor, essas duas componentes, que é a parte elástica e a parte de amortecimento, elas têm que estar muito bem equilibradas para que você tenha o comportamento esperado e você, quando estiver em cima da suspensão, sinta isso como conforto, como satisfação e como performance para que você mantenha a roda da bicicleta mais tempo em contato com o solo e consiga dirigir isso de forma confortável, gerando para você uma performance melhor. Então, esses são os atributos principais que a ProShock utiliza como conceito de fabricação aplicado àquilo que vem de teoria da engenharia para que a gente possa desenvolver um produto aqui no Brasil que seja um produto muito legal para que vocês utilizem aí e sintam-se satisfeitos com o produto. O projeto dessa nova linha de suspensões, nós chamamos aqui de conceito Spider. Para chegar nesse conceito, nós tivemos a ajuda da equipe de design do Senai de São Paulo, que nos ajudou a fazer todo o levantamento de tendências futuras e também, principalmente, analisando o perfil do consumidor brasileiro, do nosso cliente. Meu nome é Guilherme Castellini, eu sou designer de produto e eu trabalho no Centro de Design Integrado do Senai. Bom, todo o grande projeto contempla três principais fases. A primeira é a pesquisa, uma das mais importantes. A segunda é a criação. E a terceira é o desenvolvimento. É na etapa de pesquisa onde a gente junta a maior quantia de informações que são necessárias e cruciais para o desenvolvimento desse projeto. Nós entrevistamos donos de lojas de bicicleta para entender como é que vai se configurar o mercado nos próximos anos. Nós também entrevistamos donos de bicicleta, os heavy users, os ciclistas que utilizam a bicicleta constantemente e são as pessoas para quem a gente vai destinar o produto. Então é importante entender as principais características que eles valorizam nesse produto. Uma das características mais importantes que a gente identificou ao longo da pesquisa foi que eles valorizavam muito a sensação de durabilidade. Então isso deveria ser mostrado, ou que o produto devesse comunicar essas informações no seu formato, no seu projeto de comunicação, o que seja, mas que aquela suspensão passasse essa sensação de durabilidade, tecnologia, resistência. Nós fizemos também uma análise histórica para entender a evolução da mountain bike, para entender como que esse produto evoluiu com o tempo, como que ele se comunica com os usuários com o tempo e como que ele vai se configurar no futuro, como vão ser os aspectos estéticos de estrutura desse produto. Na etapa de criação, a gente começa a juntar todas as informações que a gente adquiriu ao longo do tempo e a gente vai tentar fazer uma somatória, entender o cenário, analisar o que precisa ser feito, começar a levantar hipótese e começar a traduzir isso de alguma forma. E não tem nada melhor para quem trabalha com design para traduzir isso do que o desenho. Antes de sair desenhando, simplesmente, nós começamos a entender todo o material que foi juntado, todas as características, todos os dados que nós levantamos, principalmente da pesquisa semântica, e nós seguimos cinco principais caminhos que nós tomamos como caminhos criativos, que foram os principais norteadores do nosso desenvolvimento. Com esses cinco caminhos bem definidos, nós começamos a criar esboços, ou os esquetes, como a gente chama, para fazer esses desenhos de cada uma da solução para cada um desses caminhos, para tentar entender qual é aquela solução que falaria a linguagem que está mais próxima da ProShock. Depois de ter a reunião de aprovação e escolha de um dos caminhos, a gente ficou muito contente que o caminho escolhido foi o caminho do conceito Spyder. Por fim, a gente vai dar início à etapa de desenvolvimento, que é colocar a mão na massa, fazer o desenvolvimento tridimensional e fazer os testes para conseguir chegar no melhor dos dois mundos. Uma suspensão esteticamente agradável, extremamente resistente e leve. A parceria com a ProShock foi um fundamental, principalmente com o César, que apontou todos os caminhos para fazer o desenvolvimento desse projeto, com a expertise que ele tinha em relação ao produto, que já conhecia muito bem, também em relação às normas e todas as características que seriam necessárias para fazer com que esse produto realmente atingisse o nível de perfeição técnica. A parte de modelagem é uma das partes mais críticas, porque ela precisa manter a acuidade estética que foi aprovada no começo do projeto, com a eficiência técnica. Isso requer muito trabalho e a parceria entre design e engenharia foi fundamental para que a gente conseguisse fazer todas as propostas condizentes com a realidade. Então, tudo que foi proposto da parte design foi condizente com o que ia ser entregue e a gente conseguir juntar os dois universos e entregar uma suspensão extremamente resistente, leve e bonita. Eu, como designer de produto, fico muito feliz de ter participado desse projeto, principalmente porque é um projeto que entrega tudo aquilo que a gente deseja quando a gente faz o desenvolvimento de um produto. É um processo que exige muito dos profissionais de design e engenharia, mas precisam trabalhar de forma contínua, em parceria constante, e essa parceria entre a design e engenharia, principalmente o trabalho em conjunto com a ProShock, fez com que a gente conseguisse entregar um produto que realmente atingisse um nível de excelência e a gente fica muito feliz de ter participado desse projeto. A gente teve uma outra situação também no meio do projeto que é o seguinte, a gente começou a projetar e o padrão que estava tendo ali era o eixo de 9, que é comum de muitos anos, e o eixo de 15 por 100. Então o projeto estava sendo feito, seguindo essa linha e de repente aconteceu o lançamento mundial do famoso eixo de 15 por 110, chamado de Boost. Então quando sai um lançamento desse a nível mundial e a gente aqui do Brasil consegue enxergar esse lançamento, porque começa a vir ali numa bike de uma marca extremamente famosa e tal, no modelo top, e vai ali ser colocado para o campeão mundial andar com esse produto, esse tipo de coisa, vocês têm que imaginar o seguinte, para que esse produto esteja pronto lá fora, então no momento que isso foi lançado lá fora, você pode ter certeza que ele estava já uns dois anos sendo desenvolvido. Sendo desenvolvido entre uma empresa de componentes, uma fabricante de componentes, uma concorrente nossa, por exemplo, e mais uma empresa de bike, porque o conceito desse eixo, ele não inclui só a dianteira, ele é tanto a dianteira quanto a traseira, você tem que, é um conceito que foi criado, é um conceito moderno, para você aumentar a rigidez e fazer algumas melhorias ali na bicicleta como um todo. Então isso, como é que é desenvolvido isso? Se você é desenvolvido entre a engenharia de uma empresa de componente e a engenharia de uma fabricante de bicicleta, para que as coisas casem. Então se isso aí foi lançado lá fora, né, saiu por exemplo uma marca top, fabricante de bicicleta com um produto desse, você pode ter certeza que ele já estava uns dois anos sendo desenvolvido. E a gente aqui no Brasil estava no meio do desenvolvimento desse projeto, né, que é o 15%. Então assim, nós tivemos que tomar uma decisão. Se a gente ia abortar esse desenvolvimento e começar direto o novo ou continuar. E aí esse momento é um momento muito difícil, porque o que você tem? Se você olhar para o cenário do mercado brasileiro, você vai ver que ali, né, qual que é a maioria do que se tem no mercado da frota? Considerando que a gente é um componente de reposição. A gente está no mercado de reposição, as pessoas compram a nossa suspensão para trocar a suspensão da bicicleta delas. A gente não equipa um fabricante de bicicletas, a gente fornece o produto para o mercado de reposição. Então você tem que nesse mercado, grande parte das bicicletas, elas são eixo de 9% ou eixo de 15%, que já é o que está rodando e que ainda está sendo vendido, porque ainda vende. Inclusive a grande parte do que se vende hoje em dia, a maioria, ainda é eixo de 9%. Então a gente tomou a decisão de manter o projeto como inicial, seguimos para ter uma versão nova com eixo de 9%, uma versão nova com o eixo de 15%, para depois, na sequência, iniciar o desenvolvimento do Boost, já na sequência, que inclusive ele já está sendo desenvolvido também. Então nós tomamos essa decisão e avançamos. Mas são coisas que acontecem aí no meio do caminho. As pessoas tendem a acreditar que o produto fabricado no Brasil, ele tem que ser mais barato. Isso é um equívoco, porque o Brasil é um dos países que tem o maior custo de produção do planeta. Então fabricar um produto no Brasil é muito diferente do que fabricar um produto em praticamente todos os outros países que nós temos. Principalmente se a gente for comparar com países asiáticos. Então no Brasil você tem uma série de coisas que prejudicam que o produto seja muito acessível se comparado com o preço de um produto fabricado na China ou em algum outro país desses que estão lá na Ásia e que tem um custo de fabricação bem mais baixo. Uma das coisas que, por exemplo, nós vivenciamos aqui foi o seguinte. A gente estava com o projeto caminhando muito bem. Então o projeto demanda o desenvolvimento de um ferramental. Esse ferramental é um ferramental que é feito no Brasil. Inclusive a gente tem um excelente fornecedor desse produto e é um ferramental complexo. Não é um ferramental fácil de fazer, que é o ferramental que injeta o monobloco, que seria a principal peça da suspensão para que você faça a alteração do design. Então assim, esse projeto estava praticamente pronto. E aí um belo dia a gente ligou para o fornecedor que vai injetar a peça, que daí é outro. Você tem um fornecedor que é quem faz a ferramenta, que fica normalmente na região sul do Brasil, que é onde tem tecnologia de fabricação de ferramental. E depois você tem um outro fornecedor, que no nosso caso ele fica em Minas, que ele vai fazer a injeção da peça em liga de magnésio. E aí eu liguei para o nosso fornecedor que faz a injeção da peça de magnésio para perguntar para ele quando que a peça ia estar disponível, já injetada, para que a gente pudesse começar os testes aqui na fábrica. E aí monta a primeira suspensão, vai para o laboratório, esse tipo de coisa. E aí quando eu fiz essa ligação, o rapaz lá comentou comigo. Falou, olha, na verdade eu estava para te ligar porque nós tivemos uma situação um pouco diferente e o caminhão que estava, a tua ferramenta, sendo transportada do sul para cá, ele foi roubado no meio do caminho e a carga foi junto. Então levaram o caminhão, a carga e simplesmente sumiu. A gente está tentando procurar e não consegue achar de jeito nenhum. Só esse fato fez com que o projeto atrasasse pelo menos seis meses. Por quê? Porque essa ferramenta é uma ferramenta específica. Inclusive ela nem tem valor para quem roubou. Quem roubou não sabe o que estava em cima do caminhão e a ferramenta não tem valor. Não dá para vender nem como sucata porque é um material extremamente duro. Você não consegue cortar, não consegue picar. E ele tem um formato específico que só serve para emendar no resto da ferramenta que a gente já tinha pronta e que já estava lá nesse fornecedor em Minas. E aí o que acontece? Os fornecedores foram muito legais com a gente. Isso é um ponto importante a comentar aqui. Mas a gente teve que começar a fazer um outro ferramental do zero. E só nessa construção, como não é uma ferramenta simples, é uma ferramenta complexa, vão seis meses de projeto que entra como custo Brasil. Isso é considerado. Você tem um país que é um país grande, você tem que transportar um material que está na região sul do país para uma região que está no sudeste. E no meio do caminho pode acontecer um negócio desse. Isso faz parte, são uma das coisas que a gente cita que você tem que considerar. Além disso, nós temos que o custo de produção em si no Brasil é maior. Nós temos ainda uma questão de matéria-prima. O Brasil a gente não tem acesso a todos os materiais que estão disponíveis em outras regiões do planeta. Com um país que tem um outro tipo de indústria. Principalmente lá os asiáticos, que tem praticamente a disponibilidade de tudo. E essa dificuldade faz com que em determinados projetos você tenha que aplicar muito mais conceitos de engenharia para lidar com aquilo que é material que está sendo fabricado no seu país. Porque você não consegue comprar de fora na quantidade que você precisa, você até consegue comprar o material de fora. Mas tem que ter uma quantidade mínima que acaba sendo praticamente inviável para uma empresa que tem o tamanho que a Prochoque tem. Então, isso aí faz com que no final das contas você tenha que aplicar muito mais engenharia, muito mais conceito e avançado, por sinal, do que um outro fabricante que está fazendo um projeto num lugar que ele tem acesso a materiais de uma maneira muito mais fácil. Então, essas restrições todas, elas impactam diretamente no custo de produção do produto. E no final das contas, aquele custo que inicialmente as pessoas tendem a acreditar que porque é fabricado no Brasil o produto tem que ser mais barato. Na verdade, isso é um pensamento que ele está equivocado. Fabricar no Brasil, movimentar a cadeia de fornecedores brasileiros, fazer com que isso gere emprego, gere projeto, gere tecnologia para o país, no nosso país é uma coisa que a gente tem pouquíssimos incentivos e que a gente tem que fazer isso aí muito na persistência e na vontade porque realmente ele tem um custo expressivo. Então, o produto, esse custo acarreta que você vai ter que fazer ali um equilíbrio para que o produto chegue num preço que seja ainda um preço adequado para o consumidor brasileiro. Tem uma outra questão que eu gostaria de comentar com vocês aqui que é o seguinte, nem toda empresa que se diz como sendo empresa fabricante brasileira ela é realmente uma fabricante brasileira, no caso da Prochoque. A gente faz o projeto aqui na Prochoque, a gente produz os produtos, a parte de usinagem é toda feita na Prochoque, o material que a gente usa aqui é um material feito no Brasil, então desde a extração do minério, que é a jazida, até o processamento na usina ali que faz ali a barra, os tubos para começar a fazer a nossa parte de peças aqui na Prochoque, isso tudo é uma cadeia brasileira. Então a gente não faz um projeto aqui e manda para ele ser fabricado lá na Ásia e também a gente não pega um monte de peça que foi fabricada por fornecedores da Ásia e traz no Brasil para fazer somente a montagem aqui. A gente faz tudo aqui, a gente faz desde o projeto até a fabricação e movimenta toda a cadeia brasileira, como o exemplo que eu citei agora dessa ferramenta que é complexa, que a gente fez questão que ela fosse fabricada no Brasil e movimentou a cadeia de ferramentaria brasileira. Então tudo isso aí é uma coisa que a gente faz com muito gosto para poder falar que realmente o nosso produto é um produto brasileiro e com isso também nós temos um índice aqui, que eu acredito que seja um dos maiores índices dentro da indústria de transformação brasileira, que é 95% do nosso produto por certificado de origem, ele é brasileiro. O que é o certificado de origem? O certificado de origem é o seguinte, quando você vai exportar um produto, você faz o certificado de origem para que se você tem um país que tem algum acordo com o Brasil, esse país tenha as vantagens se o produto for fabricado no Brasil, como por exemplo alguma isenção de imposto. E aí a gente fez o certificado de origem, a gente tem uma iniciativa de exportação para a Colômbia, e a Colômbia é um país que tem acordo comercial com o Brasil, e esse certificado de origem ele vai desde a matéria-prima até a fabricação final para ver qual é a porcentagem que o teu produto é brasileiro. E no caso da ProShock, 95% do produto é brasileiro. Então nós podemos realmente dizer que a gente é uma fábrica, é uma indústria brasileira de fazer suspensão para bicicleta. Analisando tudo isso que eu estou falando para vocês, eu contei um pouco sobre o desenvolvimento, o projeto e as coisas que nós temos, que acontecem no meio do caminho, que todas elas são desafios, como é que nós podemos chamar isso? Desafios que todo projeto vai ter, qualquer produto que você vai projetar, você vai passar por desafios, e em cada mercado eles têm as suas particularidades, eu contei um pouquinho para vocês de coisas que podem acontecer no nosso mercado brasileiro. E aí, contando tudo isso, o que nos move? Nós somos aqui movidos, primeiro que a gente adora pedalar, nós gostamos muito de pedalar, nós somos muito persistentes, então nós temos um objetivo claro aqui, o objetivo é fazer suspensão de bicicleta, levar para os nossos clientes um produto que seja um produto de alta tecnologia, de alta qualidade, um produto que gere satisfação, que gere conforto, que tenha performance, e isso tudo nos movimenta. Então assim, esse gosto que nós temos por fazer o produto, por usar o produto que a gente usa, eu uso o produto, inclusive, as primeiras suspensões que a gente montou aqui dessa linha nova, a gente colocou depois de passar nos testes todos do laboratório, a gente colocou nas bikes, que aí começa o teste em campo, a gente colocou na minha bike, colocou na bike do pessoal aqui da empresa que pedala, para a gente sair e andar com o produto, para a gente ver como é que está, para começar a fazer o ajuste fino, que aí assim, você começa a mexer no comportamento, ali no comprimento da câmera de ar, ali na válvula que passa o óleo, para chegar e afinar realmente aquela suspensão para o que você espera que ela faça, para levar isso aí para o nosso cliente. Então esse sentimento mais a vontade de fazer um produto no Brasil, de tocar o projeto, essa parte de engenharia, a gente gosta muito, é extremamente satisfatório para nós pegar uma barra de alumínio, por exemplo, e colocar aqui, fazer um desenho, escavar a peça, e depois montar essa peça e ver isso funcionar. Então tudo isso é uma persistência que vem da nossa vontade de querer fazer um produto no Brasil, um produto diferenciado, para que todo mundo que está aqui, que tem acesso a esse produto, possa utilizar com muita satisfação. E ao longo do tempo, a gente tem recebido muitos elogios e muitas mensagens, inclusive aproveito para agradecer, de clientes nossos, que já de muitos anos usam o ProShock, e usaram a primeira geração de ProShock, que era a geração das HR, depois usaram a geração da Ultra, depois usaram a geração da One, One Air, e assim vai, até passar a 29, e que hoje estão utilizando uma suspensão atual, e que já sinalizaram para a gente que continuam usando o ProShock, que gostam muito. Então esse tipo de retorno que a gente recebe dos nossos clientes, seja via e-mail, via redes sociais, que é algo muito comum hoje em dia, de a gente ter contato direto com o nosso público ali, isso também nos ajuda a movimentar e manter essa persistência que nós temos, para mesmo com todas as dificuldades e desafios, a gente continue fazendo aqui um trabalho, que é um trabalho diferenciado, um trabalho único, aqui na América Latina, como a gente é a única fabricante, e que a gente faz com muito gosto, para poder levar para vocês aí, um produto realmente bacana, e que vocês gostem de utilizá-los. Pessoal, para vocês que ficaram comigo até aqui, escutando a gente contar um pouquinho sobre o desenvolvimento, e sobre como as coisas acontecem, uma fábrica, gostaria de agradecer muito a companhia de vocês, e acompanhem a gente aqui nos próximos dias, que vai ter mais informações e mais histórias aqui, que nós vamos contar para vocês. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho